Bem-vindo ao atendimento do ETRAM. Para garantir a qualidade e segurança do atendimento, essa ligação será gravada. No final do seu atendimento, responda, por favor, nossa pesquisa de satisfação. Obrigada. Escolha uma das opções para ser atendido. Para informações sobre habilitação, digite 1. Para informações sobre multas, digite 2. Para informações sobre veículos, digite 3 ou aguarde para ser atendido. Estamos transferindo essa ligação para um de nossos atendentes. O ETRAM credencia e fiscaliza o transporte escolar. E você pode ajudar não contratando veículos irregulares ou clandestinos. Eles escondem muitos perigos para o seu filho. Excesso de mutação e falta de manutenção se provocaram e podem causar mais acidentes. Por isso, contrate apenas veículos credenciados pelo ETRAM. Informações 273224-4103. ETRAM, governo do Espírito Santo. Clarissa, boa tarde. Boa tarde, Clarissa. Eu gostaria de uma informação sua. É porque eu tenho uma moto, ano 2012, uma FAM. Eu já paguei as duas cotas do IPVA, paguei as três do DPVAT. E estão me cobrando mais 114 reais de um valor do licenciamento ainda. Por que o ETRAM cobra esse valor? Você poderia me explicar? Com quem eu falo? Com o Renan. Você fala de qual município? Eu sou de Cariacica. Senhor, o valor de 114 reais que chega para o senhor é a cobrança que o ETRAM faz anualmente para emitir para o senhor o documento de circulação obrigatório. Nossa, só para emitir um documento, já basta tanto taxa que a gente paga, tem que pagar 114 só por emissão de um documento? Exatamente, senhor. É o valor anual de licenciamento. Será que a gráfica cobra essa taxa do ETRAM também? 114? Porque eu acho um valor abusivo, não? Você não concorda, não? Aí, nesse caso, realmente eu não poderia estar confirmando para o senhor referente ao valor que a gráfica cobra do ETRAM. Hum. Tá bom. Então, só querer saber mesmo a respeito disso, porque eu acho um valor abusivo, cobrar 114 só para emitir um documento para a gente. E esse documento é emitido na hora, no caso? A partir do momento que o senhor faz o pagamento, são 15 dias úteis para a entrega. Se o senhor não quiser pagar a taxa de postagem e pegar o documento no mesmo dia, eu teria que tirar o boleto no CIRETRAN sem a taxa do correio. E deixa eu te perguntar, após o vencimento desses 114 reais, eu tenho quantos dias para me rodar com o veículo sem ser apreendido? Você não pode circular com licenciamento vencido, senhor. Não pode? A partir de um dia em atraso, a Polícia Rodoviária Federal e a Guarda Municipal já fazem apreensão e retenção do veículo. Aham, tá, tudo bem. E no caso, cobra multa, juros também? Isso é por atraso? Não, licenciamento não gera juros em atraso, só não pode circular, mas ele continua o mesmo valor. Hum, tudo bem, então. Obrigado, hein, pelas informações. Por nada, ajuda em algo mais, a gente? Não, não, somente isso. Tchau. Vou pedir, se possível, que aguarde para avaliar meu atendimento, se eu agradeço, eu tenho uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.